Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim ensinar vocês a depilar a cara Eu sei que é só uma coisa que a gente já falou aqui no canal algumas vezes E muitas de vocês me perguntam, ah mas que aparelho é esse, que aparelho é esse Um aparelho que sempre que apareceu aqui uma vez e todo mundo ficou muito interessado foi esse aqui É de uma marca que chama Anjou, mas eu comprei ele tipo assim, no camelô, sabe? E ele tem esse sistema aqui, eu não gosto porque ele não me dá precisão E porque eu acho que ele acaba tirando o espelhinho de cima, mas não é o que eu gosto O que eu gosto mesmo são de aparelhos tipo um que eu tenho no Brasil, que é tipo uma lâmina mesmo Fotos apareceram aqui e eu também gosto muito dessa laminazinha aqui Que eu já uso há muitos, 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 muitos anos Ela tem esse cabo de plástico e tem uma laminazinha aqui E eu vou mostrar pra vocês hoje como eu faço Uma coisa é que eu depilo meu rosto há muitos, muitos anos Eu tenho uma coisinha aqui que chama aquela pelagenzinha Muito aqui assim, também tem o bigode E faz alguns anos já que eu falei assim, cara, eu não vou ficar sentindo dor Porque é um absurdo ficar sentindo dor só pra depilar a minha cara A razão que eu depilo a minha cara é porque a maquiagem, ela fica muito mais bonita Em cima de uma cara depilada E isso eu vou mostrar pra vocês hoje E outra razão também é que Quando eu tenho muito pelinho, então agora tem pouquinho, sabe? Ele vai nascendo lourinho Mas quando o pelo ele tá maior, ele vai ficando mais escuro E aí a minha cara parece que tá manchada Eu faço isso muito por causa do YouTube E porque a câmera de 4K, ela aparece muito perto da pele E aí eu acho que fica feio Outro motivo também que eu gosto é porque eu tiraria o bigode de qualquer forma Não tiro com cera porque me dá muita alergia É aquela linha, depilação com linha Caraca, aquilo dói pra caramba Me recuso também Então esse é um jeito de depilar o meu rosto que não dói E eu sinceramente não tô Minha vida é muito curta pra eu ficar sentindo dor à toa Primeira coisa Essa lâmina aqui, o certo é você descartar ela após cada uso O problema é que isso daqui é plástico E se você descartar isso após cada uso Esse plástico tá sendo descartado no meio ambiente Olha só esse plástico Vida Maria morrendo Na verdade assim, a gente usa muito plástico no dia a dia Garrafa de coisa aqui, tá vendo? Ó, plástico matando o meio ambiente Plástico matando o meio ambiente Shampoo, primer, base A gente usa tudo plástico E não é uma coisa legal porque esse material não é reciclável Tudo bem, ah, você recicla o plástico Mas cara, as companhias nem compram plástico reciclado direito Enfim, fica tudo jogado lá nos mares e oceanos Enfim, eu não uso mais assim Eu só estou usando essa daqui pelo motivo do vídeo Eu uso uma de alumínio agora De uma marca Staked Staked? Então a da Staked é bem melhor Mas eu não recomendo que você use ela de começo Assim, de primeira Porque ela é muito afiada E tipo assim, com essa de plástico Que eu já usei por muitos e muitos anos E eu nunca cortei o meu rosto Levou uma vez pra eu usar a da Staked E fazer um corte aqui no meu nariz Então eu recomendo que você realmente comece com essa de plástico Porque ela é menos afiada Muito importante é você espirrar, mergulhar ela num álcool 70 E tem que ser álcool 70 Porque o álcool que tem uma maior concentração de 70 Ele não mata as bactérias Porque ele... Ele vai pro ar Ele evapora antes de matar as bactérias Por isso tem que ser 70 Porque ele mata as bactérias antes de evaporar Isso é muito importante pra higienização de qualquer ferramenta Tipo de pincel de maquiagem Quando você tá maquiando ali na correria De pinça, tudo isso Tem que ser álcool 70 Na verdade assim, eu uso essa parada aqui O certo é que ela seja descartável Você descarte ela após cada uso Eu uso essas descartáveis umas 3 vezes no meu rosto Que eu acho que dá, sabe? E aí eu me sinto menos culpada Mas na verdade eu uso a Staked Tipo, você precisa trocar a lâmina todo mês Então eu depiro toda semana E não preciso trocar, sabe? Então pra mim aquela é melhor Mas eu vou mostrar pra vocês com essa daqui Porque aquela é perigosa Primeira coisa é Lava o rosto bem lavado Lava as mãos, lava tudo Pra não ter sujeiro em lugar nenhum Só na sua mente E vamos lá Eu gosto de usar um óleo Por quê? Isso aqui é igual depilar a perna Sei lá, ou subaco Se você depila assim no seco Caraca, dá uma... Então é legal que tenha uma superfície Que seja um sabonetinho Ou alguma coisa Pra você conseguir Que a lâmina ela deslize, sabe? Eu lavei muito bem a minha pele Eu vou usar esse óleo mineral aqui da Lime Life Não precisa ser muito, tá? Meio pump assim, já rola E eu vou usar só em metade do meu rosto Porque na outra metade Eu acho que eu vou passar a maquiagem no final Pra vocês verem a diferença que dá E tipo assim É, às vezes a gente vê essas meninas na internet Eu mesma, às vezes Mas só às vezes Com a pele lisinha Fina Bizarra de linda E a gente não consegue esse resultado Então, pra mim Depilar a cara é um desses segredinhos Porque quando você tá depilando Você também remove muita célula morta Muita coisa Junto aí com essas... Esses pitfus aí Essas pelag... Pelugens Opa Então, ó Isso daqui tá se popularizando mais e mais ainda E agora se chama Dermaplanning Isso já chega no Brasil Como, sei lá Planejamento dermatológico Sei lá Mas vamos lá Então, onde eu tenho mais... Essa pelugem é aqui assim, ó Que é no lugar onde Se eu tivesse hormônio masculino Eu teria a minha barba Então, ó O importante é você Estica o rosto Passa E não importa se você tá indo pra cima ou pra baixo Do jeito que eu aprendi Então, pra mim Não importa se eu tô indo pra cima ou pra baixo Eu vou pra onde eu me sinto mais confortável Ó Vai passando Aí muita gente vai falar Mas, cara, isso não engrossa o pelo? Não O que acontece é que ele corta o pelo Rente Então, quando ele nascer Você vai sentir que ele tá mais grosso Mas é só porque ele tá nascendo Com a cabeça assim, cortada Tudo bem Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Esse... Esse sujinho que saiu É tudo sujeirinha da pele Quando tá com óleo assim Você não consegue ver o... O... O pelinho mesmo Porque esse pelinho, ele tá molhado Mas olha que coisa louca E eu... Mas tá cheio de pelinho também, ó Quando eu limpo aqui no lenço Dá pra ver uns pelinhos ali Então, ó Não sei se dá pra ver aí Mas a pele, ela vai dando uma clareada também Porque o pelinho, ele vai deixando a pele mais Com a parede de suja Sei lá, gente Sei lá É o que eu acho E aí? Onde você tem mais cravinho e acne Acme não Onde você tem mais cravinho Essas cabeças pretas Você pode passar mais algumas vezes Mas uma coisa muito importante Não façam isso se você tem acne Por quê? Primeiro porque tem um risco muito grande De você espalhar essa acne Pro resto da sua pele E segundo porque Às vezes tem uma sujeirinha Que vai entrar na acne E vai se tornar um problema Muito, muito, muito maior Então eu não recomendo que você faça isso Caso você tenha acne Viu? Cuidado Vai no dermatologista Aí eu faço aqui também E aí tem uma coisa Junto com o pelinho que tá removendo Ela também tá removendo a camada De cima da pele Que é uma camada de células mortas Teve uma época na minha vida Que eu parei de depilar com essa lâmina Exatamente porque eu achava Que isso era ruim E hoje Como eu uso muito ácido no rosto Eu já não acho Eu acho que é maravilhoso Porque às vezes a minha pele Tá toda descamando Eu faço isso E parou Não tá descamando mais Entendeu? Porque a lâmina removeu Eu também tenho muito aqui Onde você aplica o iluminador Ah lá, dá pra ver, né? Aqui Muito cabelinho aqui E aí eu já aproveito Pra fazer tipo assim Aqui o meio da sobrancelha Que eu já tiro o espelhinho Tudo aqui, ó E eu antes Quando, por exemplo assim Minha sobrancelha Ela tá gigante, né? Mas eu não tô depilando A sobrancelha Com pinça Porque eu quero ir Na designer Quando eu voltar pro Brasil E ela vai depilar pra mim Então eu vou segurando tudo Com raspando assim, ó Porque aí você não arrancou o pelo Ele não Deixa de crescer Ué, tem isso também, né? A depilação a cera Ela acaba durando mais Mas eu prefiro fazer essa E com mais frequência Do que sentir dor Olha ali Louco, né? É, clã Isso tudo aqui Estava na minha pele Estou tirando agora E aí eu faço sempre aqui também Assim, embaixo Aqui não é nem pra esfoliar É mais só pra depilar A sobrancelha mesmo E aí eu faço aqui também No pescoço Mas aqui é mais Porque eu tenho Muito cabelinho Mas ó Essa é a pele depiladinha E essa é a pele não depiladinha E essa é a minha orelha azul Eu sou um smurf agora Tô me tornando Assim, da parte interna Pra parte externa Tá Uma coisa que dá pra ver É que essa pele aqui Mesmo eu tirando óleo Mesmo se eu for lá Lavar a cara E não passar hidratante Ela ainda assim Vai ficar muito mais Brilhosa e iluminada Por quê? Não sei por quê Só fica Fica lindo Fica beautiful Do que esse lado aqui Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a base Dos dois lados Pra vocês verem Que diferença que dá E assim Você sente a pele aqui Mais lisinha E mais bonita E mais gostosa Enquanto essa daqui Tá cheia de cabelinho E a textura do cabelinho Ela não é essa textura lisinha Bumbum de bebê aqui Sei lá, véi Sei lá Eu vou usar essa foundation Ex Plus Eu não sei Pra que eu usar tanto símbolo assim E eu vou passar ela Pra com a Beauty Blender Que é como eu geralmente passo É, eu tô com o hidratante Dos dois lados do rosto Viu? Eu vou deixar uma camada Bem grossa Porque geralmente Quando você tá com essa camada Grossa É onde marca os pelinhos Olha a textura dessa pele Garotãs e garotos Outra coisa Quando você tirou Essa camada de cima da pele Com a lâmina Você depilou, né? Tirou a camada de cima da pele O que significa que O cuidado de pele Que você colocar aqui em cima Ele vai ser absorvido Muito mais rápido pela pele Mais profundamente Então o que eu recomendo É que você faça isso daqui Passe um super hidratante Serum de vitamina C E não jogue maquiagem Igual eu fiz aqui, tá? Porque senão As coisas ruins da base Elas estão sendo absorvidas Pela pele Isso daqui Geralmente quando eu depilo o rosto Eu fico um ou dois dias Sem usar maquiagem Só pra avisar pra vocês Eu estou fazendo isso daqui Contra o que eu acredito Apenas por um motivo de teste Agora vamos desse lado aqui Olha aqui Vocês estão vendo? É muito doido isso Clã Você vai ver essa diferença E você vai depilar Sua cara hoje mesmo Sério Porque eu sabia que dava diferença Mas eu não imaginava Que era tanto Ok, gente Passei a base Ela não está muito bem passada não Mas Observem Esse aqui é o lado Que a gente depilou Inclusive dá pra ver Porque tem uns cabelos soltos Aqui, tá vendo? Ô Ô louco, mano Mas olha como está lisinho E mesmo a minha pele Ela está descamando Aqui não é muito Sabe? Ela está descamando Por causa dos ácidos E desse lado aqui Olha que diferença Eu vejo que aqui Eu consigo ver poros E textura da pele Muito mais E realmente parece que Esse lado ele está precisando De uma limpeza Vou passar um pó aqui também Porque o pó ele geralmente Acentua muito mais tudo, né? Manas Olha Vamos fazer a close na testa Que a testa é reta Dá pra ver, ó Esse lado aqui É o que a gente depilou E esse é o lado Que a gente não depilou Eu espero que esteja Dando pra ver aí Porque nesse meu monitor Às vezes não dá muito Mas, ó E olha a quantidade de pele Que tem aqui Pele morta Esse aqui é o lado Que a gente não depilou E esse aqui É o lado Que a gente depilou Eu queria muito Que eu não tivesse Esse nariz tão grande Porque aí daria Pra vocês verem Sabe? O meu rosto Lado a lado Que não dá Porque o nariz Tá no meio É, clã Vocês tão bolados Com esse ensinamento Da tia Karen? Eu espero que sim Isso é uma coisa Que fez muita diferença Na minha vida E na qualidade Da minha maquiagem também Agora tá ridículo, né? Gente, super dica Pra pele Não precisa passar base Na pele toda Enfim É muito louco Isso daqui foi o que saiu De metade do meu rosto E é bastante pelinho Bastante pele morta O que eu vou fazer É fazer desse lado aqui De novo E daí eu vou tirar Minha maquiagem Com o meu óleo mineral Da Lime Life Que é o que eu geralmente Uso pra tirar maquiagem E eu gosto Porque Mesmo quando você tem A pele sensibilizada Seca Com acne Rosácea Esse óleo Ele realmente Tira de um jeito gentil Então o que eu geralmente Faço é Eu passo o demaquilante Vou lá e lavo o rosto Com um sabonetinho Pra tirar Esse óleo Mas hoje Como eu vou depilar O meu rosto Do outro lado agora Eu vou só tirar O excesso da maquiagem Com um lencinho mesmo E ó Sai tudinho Eu não posso Me demaquilar Com um lencinho demaquilante Não posso Minha pele fica uma merda E ela Assim Da segunda vez Que eu me demaquilo Com um lencinho Ela já tá ardendo Sabe Tipo no segundo dia Assim Então eu não posso Mas a minha solução Quando eu quero um lenço demaquilante É essa Eu passo óleo no rosto E daí veio com um lencinho Eu gosto Quando fica assim Um oleosinho Também Porque eu sinto Que minha pele Fica um pouco mais hidratada Então o que eu vou fazer agora Eu vou passar um pouquinho Mais de olho Nesse lado do rosto E vou depilar ele Bom Pele toda depilada Eu vou lavar E eu vou aplicar Um óleo de vitamina C Que é esse aqui Da Biosense Que eu gosto muito Desse óleo E aí Uma das coisas boas É que Como a minha pele Ela está Recém esfoliada Porque esse dermaplaning Ele acaba esfoliando a pele também Essa Essa vitamina C Ela vai entrar bem mais fundo Da minha pele Então é o dia perfeito Para você usar seus cuidados Com a pele Fazer máscara Fazer tudo Vou aplicar quatro gotinhas Eu amo essa vitamina C Escolando Amo, amo, amo Eu acho que Para mim É a melhor vitamina C Que eu já usei Porque a vitamina C Me dá muita acne Se eu uso continuamente Mas essa me dá menos Sabe Então eu gosto muito dela Bom, clã É isso aí A minha pele está Como linda Maravilhosa Maravilhosa Babada Pretty Beautiful E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica Ela é uma dica muito legal Mas ela precisa ser feita Com responsabilidade Porque tem muito risco De você cortar a sua pele E mesmo que você Às vezes não veja o corte Se você fizer de um jeito Tipo assim Se você segurar a lâmina assim Ou você fizer movimentos assim Você vai cortar a sua pele Por mais que você não sinta Porque essa lâmina Ela não é tão afiada assim Vão ter os micro cortes Ali na sua pele E não é uma coisa boa Viu? Não é Então faça com muita atenção Eu não faço isso Se você é criança Sem autorização dos seus pais Pelo amor de Deus, gente E assim Eu não sei também Que vocês crianças Ficam assim Ai, eu não sou criança Lá, lá, lá Gente Eu era criança até os 21 E até hoje eu falo assim Ai, eu sou criança E não vejo nada de errado com isso Então é uma coisa boa ser criança Pare de surtar que isso é errado E que é ruim Porque quando vocês crescem Depois de tudo que vocês querem É poder virar criança de novo Não pode É tão triste Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se fizer, faça com responsabilidade Agora Se você pretende reutilizar isso daqui Mergulhe lá no álcool 70 Ou então espirra aqui Deixa ela ficar bem limpinha Sempre álcool 70 Porque se isso daqui pode causar microcortes Ou cortes na sua pele Ela também pode, se estiver suja Colocar micróbios, bactérias e doenças Dentro da sua pele Então seja bem responsável Porque isso daqui não é tipo Ai, passar base na cara Não, gatas É uma coisa mais séria Esse é o segredo milenar de Karen Bachini Como o Karen Bachini consegue ser um dinossauro na terra E ainda ter esta pele maravilhosa Então, gatas Esse é um dos segredos Espero que vocês tenham gostado dessa dica Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo Beijo E até a próxima Muito bom que eu vim com essa camiseta linda da Bawa Com o Goku botando o rabinho pra fora Gente, maravilhosa Especialmente pra combinar assim, ó De uniforme Tá?